Meu nome é Bruna, sou conhecida como Bila, sou moradora do Varjão, trabalho na reciclagem há 10 anos. Ter amor é o que eu faço na reciclagem. A importância para mim, que você trabalha na reciclagem, tem vários tipos de importância. A importância para o meio ambiente, a importância para as pessoas que gostam de fazer artesanato e também para não ter a poluição e ter as cidades mais limpas. A reciclagem pode mudar nas vidas das pessoas, ajuda elas a aprender mais no misturar orgânico com o seco. Eu gosto dessas coisas assim, de quadro, a arte, a arte traz para mim alegria, harmonia, felicidade. É muito importante a gente ter a obra de artes, a reciclagem para mim, que você pode também fazer muitas reciclagens, artesanatos e muitas coisas decorativas também para festas. Porque as garrafas pets e as garrafas de cerveja você pode transformar em presentes, em presentes, né? Como é que fala? É obra de arte para enfeitar mesas, para fazer arranjo de flores, jarros de plantas. Galera do Varjão, vamos separar o lixo para ter um ambiente agradável. Eu acho muito importante a arte e a reciclagem, que recicla é vida.